Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, nossa atividade, nosso livro de arte da página 170 e 171, é sobre todo mundo na dança. Então, gente, aí tá falando assim, neste capítulo eu vou conhecer dança de alguns lugares do mundo, estudar os passos básicos do merengue, compreender os conceitos de coreografia, ritmo e compasso, criar um flash mob de dança com meus colegas, investigar diferentes formas de compasso com o corpo. Então, aqui, nessa página aqui, tá mostrando o quê? Um casal dançando o quê? Salsa. Aqui, merengue. E aqui, que zumba. E aqui vem a nossa atividade, tá falando assim. Para começar, de acordo com as imagens, qual das coreografias você acha que é a mais fácil? E qual lhe pareceu ser a mais difícil? Olha, a tia Angélica achou mais fácil essa aqui, a salsa. Gente, é vocês que tem que falar, tá? Tia tá falando dela. E achei, gente, mais difícil essa aqui, ó. Que zumba. Eu achei muito difícil pra mim. E vocês? Respondam aí pra tia. E aqui na B. Você sabe qual é a origem dessas danças? E quais países e continentes essas danças são típicas? Então, gente, a tia sabe. Na salsa, gente, essa aqui, essa aqui, salsa, ela vem de Cuba. Cuba. A salsa vem de Cuba. A salsa vem de Cuba. E essa aqui, gente, o merengue, ela vem da República Dominicana. E a aqui, zumba, vem de Angola, tá? Esses são os lugares das danças. Origens, né? Os continentes, países. Agora, você consegue reproduzir os movimentos de alguma dessas danças? E aí, gente? Consegue dançar, gente? Confesso a vocês que eu não consigo dançar nenhuma dessas. Acho muito difícil, gente. Mas vocês conseguem? Se consegue, filma aí que a tia quer ver essas danças. Se você conseguiu ou não. Tá bom? Vamos fazer? Beijinhos!